Fala tio Chico, beleza cara? Oi André Andrézão, da Vistron, sem Vistron né? Beijo meu irmão Faz muito tempo que eu não apareço no canal Que cada hora a gente pega um segmento pra ver né? É Mas eu tava vendo os seus últimos vídeos aí Eu achei interessante E dar o parabéns que você falou sobre os caras lá da Que produz conteúdo né? O Marcelo Fernandes e o Prezi Os caras são Dá um trampo danado pra fazer Os vídeos E os caras Cheio de ódio na internet Querendo acabar com a moral dos caras Parabéns mesmo pelo Depoimento que você deu sobre eles Inclusive até o Marcelo Fernandes Eu dei um apoio pra ele quando ele fez aquela viagem em 21 Terminou agora né? Ele ficou quase dois anos postando vídeo Dá pra você ver a dificuldade do cara né? Aí o O pessoal vem dar Xingar os caras ainda É complicado né? Não ganha dinheiro Eu mesmo já fiz algumas viagens Eu tenho muito vídeo Tenho muito vídeo das minhas viagens né? Mas gravar qualquer idiota grava Põe a GoPro no capacete e grava Mas só quem sabe editar Um vídeo O trabalho que dá Essa galera merece o respeito Merece mesmo Um abração Um beijo Andrézão Bem lembrado né? A gente que trabalha com o YouTube A gente sabe o quanto dá trabalho editar Agora imagine uma viagem Geralmente essa turma que viaja Botam duas câmeras No mínimo Um Guga Diaz são três Um Guga Diaz ele bota três Um Prezi acho que são duas Duas ou três também O Marcelo eu não lembro se são duas Então assim É muito trampo gente Porque imagine Aí você vai lá Um dia de viagem Um dia de viagem Você faz sei lá Vinte takes Aí você multiplica por três Então se você faz vinte takes Vinte tomadas Vinte vezes que você aperta o rec Em alguns trajetos Por dia Você multiplica por três Porque são três câmeras Você tem que apertar o rec Nas três câmeras Imagine isso Pra você administrar Depois de Porque Esses caras Eles não editam Depois do Logo depois Tipo Passei o dia Vou editar Aqui não Eles editam Semanas Ou meses depois Imagina Tá tudo isso aqui guardado E você etiquetar tudo isso E fazer edição Gente É muito Muito Trabalhoso É muito Trabalhoso E ainda tem que pensar em Trilha musical Fundo musical Tem que lembrar do momento Ver se Porque De vinte takes Você vai tirar É Vamos lá Eu não vou falar em takes Eu vou falar em Horas Se você grava Num dia Uma hora No total Né Desses vinte takes Você grava uma hora Você vai usar Dez minutos No máximo Dez Talvez quinze minutos De vídeo E você tem que pegar De uma hora Três câmeras E compilar tudo isso Pra quinze minutos Então É um trabalho Muito dedicado Que todos esses caras De canais de viagem O Tiago Noronha Também Também tem um conteúdo assim O Alfredo O Alex Tibola Todos esses caras Guga Dias Que é primoroso Eu acho que De todos O que tem A edição mais primorosa É o Guga Dias O Guga Ele tem um trabalho Muito Meticuloso Não estou falando Não estou falando Que o Prezi Também não tem Não Tem Eu sou fã Desses caras E eu Não estou falando Quem é melhor Do que quem Porque seria injusto Cada um No seu estilo Cada um Na sua pegada Respeito a todos eles Que eu tenho Vocês viram Que eu tenho Um baita respeito Por todos esses Canais de viagem E eu não estou dizendo Quem é melhor Do que quem Mas eu conheço O Guga Eu vejo Gente O Guga Ele faz num padrão De documentário mesmo É um negócio Que dá muito trabalho Como o próprio Andrezão Falou aí O Marcelo Deixa um ano Ou talvez dois De produção O Thiago Noronha Ele faz uma viagem Longa Gigante no ano E o resto do ano Ele vai distribuindo Conteúdo Para vocês verem O quanto é difícil Para esses caras E eu vi alguns comentários No vídeo Que eu fiz Em defesa Desses canais De viagem Eu vi alguns comentários A maioria obviamente Esmagadora Esmagadora Absoluta Mais de Acho que posso falar Tranquilamente 98% das pessoas Ou talvez 99% das pessoas Dando apoio Falando E entendendo A dificuldade Que esses caras Têm Em fazer um conteúdo E gravar Editar E ainda Ouvir Desaforo De gente frustrada Mas 1% Eu vou dizer 1% Não só nem 2% 1% De pessoas Dizendo Coisas assim Que eu Eu queria desler isso Eu não acredito Que mesmo a gente Fazendo um conteúdo Empático Mostrando para as pessoas Toda Toda empatia Que a gente precisa ter Por esses canais De viagem Porque não é fácil Tudo que esses caras ganham Não paga O que eles gastaram Por mais que você pense assim O Alfredo está rico Não paga o que ele gastou Não converte Simplesmente cobre O que ele gastou E ele ainda tira Para poder investir Na vida dele No negócio dele Tiago Noronha Não importa o Alex Todos eles Que você vê um canal maior Ou um canal que dá Uma certa rentabilidade Não paga O investimento Desses caras Pensa na moto Do Tiago O quanto ele gasta Para manter aquela moto Seguro Manutenção Equipamentos Gente é muito caro É muito caro O Guga O que o Guga gasta De equipamento Vocês já imaginaram Vocês sabem quanto é Que custa uma GoPro Dessa aqui Essa GoPro aqui Uma GoPro dessa Custa mais de 3 mil reais Mais de 3 mil reais E esses caras Que tem 3 câmeras E ainda uma câmera De redundância Provavelmente Uma câmera sobrando Você já multiplicou Isso aqui Vezes 3 É 10 pau De câmera Mais uma Que eles podem Deixar lá De redundância Para se quebrar Bota 12 mil 12 pau No mínimo Só de câmera Mais cartões De memória Mais HD Mais Gente é muito dinheiro Gente é muito dinheiro Esses caras Quando eles viajam Provavelmente Eles andam Com uma pequena fortuna Empenhada Que pode quebrar E dar problema Drones Que eles tem Drones Para fazer As tomadas Aéreas Gente é muito trabalho E ainda tem gente Desse 1% O cão E o Ricardo Nós Eu faço muito isso Eu tiro sarro Com o hater Eu tiro onda Eu faço graça O meu instagram Ele iniciou Como uma ferramenta Para eu tirar onda Com o hater Eu comecei O meu trabalho Com o instagram Mais de zoeira Mesmo Tipo Para tirar onda Eu usava o instagram Para zoar Com os haters Que ficavam escrevendo Bosta aqui Então eu tenho Uma relação Muito tranquila Com as pessoas Que não gostam de mim Porque faz parte Eu sou crítico de motos Então eu recebo Hate Constantemente Diariamente Mas tem gente Que não sabe lidar bem E Até mesmo eu Quando eu Não estou no dia bom Eu falei isso com o Rick E com o Marcão Essa semana A gente conversa muito Sobre tudo Sobre a gente Nós somos amigos Muito próximos A gente fala da vida Da gente E E foi alguma coisa Que Que eles falaram Em relação a isso Eu falei Ó O problema É que Em algum momento Da sua vida Você vai ler isso E isso vai te machucar Por mais que a gente Aqui Passe essa imagem De Sou inabalável Nada me afeta Você Trouxa Que escreve alguma coisa Para me afetar Não me afeta Mas vai chegar um dia Que até o mais Casca grossa Que eu me considero Casca grossa Para o baralho Vai ter um dia Que eu vou estar fragilizado Ou por algum problema Pessoal Ou por alguma Situação Minha De um dia Infeliz Sou de uma situação Infeliz Que vai me deixar Muito fragilizado Às vezes Às vezes uma casa Ela rui Porque tem uma pedrinha Que saiu do lugar A casa vem abaixo Então é esse momento Que um comentário De um infeliz Desse Machuca É quando você está fragilizado Por uma situação adversa Que pode ser simplesmente Um dia ruim E eu sei Eu sei que a gente Tem que lidar Lidar dessas coisas Com essas coisas De uma forma Imparcial Imparcial não Não é essa palavra Mas é inabalável Essa é a palavra Inabalável Mas às vezes não dá Nós somos humanos É muito difícil Então não adianta Para essas pessoas Que escreveram isso São pessoas idiotas mesmo Esse 1% de gente Que escreveu isso São pessoas Que não tem empatia São pessoas Realmente idiotas Nesse vídeo O fim dos canais De viagem É Eu li A maioria 99% dos comentários Sempre apoiando E Sabe Coisas positivas Entendendo Sendo empáticos Que a maioria das pessoas Aí você vê 1% de gente Merda Frustrada Que ainda assim Não entendeu A mensagem do vídeo E disse Como se esses caras Fossem frescos Porque Eles se afetam Com o comentário De outras pessoas Mas eu expliquei Às vezes uma casa inteira Ela rui Ela vem abaixo Porque uma pedra Tirou uma pedra do lugar Aquela pedra ali Ela pode fazer toda a diferença Na estrutura da casa E nós como seres humanos A gente sofre isso Às vezes um dia ruim E aí a gente lê Aquele comentário infeliz Machucou Caiu Não é porque a gente é fresco Não é porque a gente é sensível demais Mas é porque Existem momentos De fragilidade De todo ser humano Qualquer pessoa Eu Você que está assistindo Eles que estão viajando Agora imagine ainda mais Eles que precisam Gerar um conteúdo De viagem Que é um conteúdo Que você se expõe Você se coloca em risco Você está fora Da tua casa Porra Você está fora Do teu conforto E você está No seu conforto Você que está assistindo Aí está sentadinho Na poltrona Está de boa Está no conforto Da sua casa Mas eles não Eles estão fora Do ambiente Controlado E seguro Então é Muito difícil Ainda assim Ler 1% De comentário De gente idiota E a internet Está cheia de idiota Está cheia de frustrado Está cheia de gente Que não consegue Ter uma vida boa E olha Para a vida do outro Desejando A vida do outro Mas a gente segue Em frente Tchau Tchau